Viaja não, filho Sente essa parada Come, 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 come E hoje vai ser assim Felicidade no ar, é dia de celebrar E eu não tô sozinho Hoje a noite vai virar E você pode acreditar Quando se presta no que vai pra sempre E ninguém me chamou A meta é subir E ninguém me chamou Hoje vou sorrir E ninguém me chamou Na quadro curtir E ninguém me chamou Esse dia enfim chegou Então joga a mão pra cima Geral já aderiu Liberando adrenalina Sente essa energia Vai vir que contagia Ninguém fica parado Vamos fugir da rotina Vamos pra celebrar E curtir com os passeios O menos importante Nessa hora é o dinheiro O som vai estralar E eterno é só o momento Vida longa pra nós Vai saúde, pois guerreira Nessa liberdade Me lembra do nome Traz felicidade A tristeza some Hoje aqui tá assim Tá suço, tá massa A dor de tá pipoca A alegria vem de graça E hoje vai ser assim Felicidade no ar, é dia de celebrar E eu não vou sozinho E hoje vai ser assim Hoje a noite vai virar E você pode acreditar Quando você cresça por vir E eu não tenho fim E eu não tenho fim E eu não tenho fim Esporreço é bom Envolvido no fluxo Depende da guarda funda God tá na casa E nada é como antes E pra quem tá confuso Por favor não se responde Esqueça o pesadelo Porque hoje não é ontem E a mensagem vai sem validade Pra sumir Ecoando no salão E atingindo quem não tá aqui É uma semente cultivada Dentro do coração Só vem jogar pra cima Que hoje é celebração Quem me chamo A meta é subir Quem me chamo Hoje vou sorrir Quem me chamo E na paz vou curtir Quem me chamo E hoje vai ser assim Felicidade no ar É dia de celebrar E eu não vou sozinho Hoje vai ser assim Hoje a night vai virar E você pode acreditar Tanto sem pressa que o fim Muito boa noite conexão jovem Tamo junto rapaz Hoje vai ser assim É um dia de alegria É um dia de felicidade É um dia de celebrar De curtir na paz